E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gilmar Marcelo Artes Visuais Trazendo a segunda parte aí do nosso desenho do Top Criminal Azul, beleza? Pra quem aí não viu a primeira parte, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aí nos comentários, certo? Então é só ir lá e ver a primeira parte, faz o seu desenho e vem aqui colorir, beleza? Já agradeço desde já todos os likes deixados nesse vídeo e os compartilhamentos também, beleza? Compartilha aí pra ajudar o canal, certo? Ajudar o canal a crescer aí pra gente trazer mais desenhos legais pra vocês aí E trazer mais aulas legais também, beleza? Lembrando também que eu já tenho o Top Criminal Vermelho, pra quem ainda não viu Eu também vou deixar no comentário fixado aí na descrição que ele tá muito bacana também Então vamos lá, sem mais delongas, ao nosso vídeo A coloração do Top Criminal Azul não é tão complicada, né? Vamos começar aqui com o lápis de cor azul escuro, beleza? Vamos começar com o escuro e vamos fazer vários efeitos aqui, né? Na roupa dele, já que a maioria da parte da coloração aqui vai ser azul, certo? Então eu vou passar fazendo todos os efeitos Em algumas partes, eu faço a sombra, o azul escuro vai ser voltado à sombra do desenho, certo? Depois a gente vai vir com o azul mais claro e vai passar por cima dele todo Mas antes, vamos desenhar todas as sombras aqui no nosso desenho, certo? Então pra fazer isso também, veja que em algumas partes eu deixo um pouquinho mais claro e um pouquinho mais escuro Eu faço aquele degradê, né? Do tom mais forte pro tom mais claro, certo? Então isso eu ensino também em vários vídeos aí no canal É só você começar forçando o lápis E à medida que você for passando, né? Você vai dando leveza à sua mão E vai gerar esse efeito aí, ó Que vai ficando uma partezinha mais forte e uma partezinha, né? Um pouquinho mais fraca, beleza? Então é só observar o vídeo e você vai vendo todas as partes, né? Que eu passei o azul aí escuro pra simular a sombra, beleza? Uma dica que eu vou deixar pra vocês aqui É que vocês observem todos os lugares primeiro, né? Onde eu fiz a sombra Façam toda essa parte da sombra aí no seu desenho E depois passa pra segunda parte aí Com lápis de cor azul claro, certo? E com o azul claro nós vamos apenas cobrir, né? Passar por cima de todo o desenho Que é... Todo azul que tem no desenho, na verdade, né? Ou seja Não importa se a gente já passou o azul escuro Nós vamos passar por cima também, beleza? Porque assim já vai dar um efeitozinho Uma mistura a mais no desenho aí E vai ficar um efeito muito bacana Vocês vão ver no resultado Em seguida vamos fazer a parte da pele dele, né? Que mostra pouco Então com o marrom eu vou fazer algumas sombras aí no personagem, certo? Fazer a sombra na parte do pescoço dele E na parte dos dedos dele também Feito o efeito com o marrom Agora nós vamos com o rosa claro E vamos passar inclusive por cima do marrom, né? Veja que eu sempre passo A cor mais clara por cima da cor da sombra, beleza? Porque assim já vai gerar uma mistura, né? Uma coloração melhorzinha E o desenho vai ficando mais bacana cada vez mais Certo? E tem uma parte que eu esqueci, né? Que é essa parte do rosto aqui, ó Que eu vou passar o azul claro também E também as duas sobrancelhas dele, né? Que tem essa coloração azul Com o vermelho eu vou fazer alguns detalhes aqui nele, certo? Inclusive detalhes no olho E tem a parte do nariz também, beleza? É as únicas partes que a gente vai colocar o vermelho Agora eu peguei um cinza e vou fazer algumas sombras na parte da máscara, né? Pra dar aquele 3D a mais no desenho, aquele realismo a mais Então é só passar o cinza de leve aí na máscara, certo? Passa mais pelos cantos dela Que vai dar um sombreado aí muito bacana E com o cinza também aproveitando, né? Eu vou pintar outras partes aí no desenho Por exemplo, tem a corrente dele, né? Que a gente vai colorir aí com o cinza E algumas partes de iluminação, né? Nas partes que vai de preto no desenho Ou seja, eu uso o cinza, né? Pra criar uma certa iluminação Então eu já passo ele antes também de passar o preto Porque depois é só vir com o preto, né? E fazer uns detalhes aí da mistura do preto pra o cinza Agora pra finalizar, vamos pegar o lápis preto, né? E vamos fazer outros detalhes aqui no desenho, né? Pintando a parte da camisa dele Enfim, outras partes aqui pra gente finalizar Lembrando também que essa parte aí do zíper dele, né? Tem alguns tracinhos E eu já faço completando também esses tracinhos, né? O restante é só colorir com o preto Fazer o preenchimento total Pra gente poder finalizar o nosso desenho E é isso, pessoal Essa foi a nossa aula aí Eu espero que vocês tenham gostado Como vocês viram, é uma coloração simples, né? Mas que tem alguns truquezinhos Que deixa ela um pouquinho mais bacana, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí do desenho Espero que tenham gostado da coloração Se você não viu, né? A primeira parte vai lá na descrição Aí vai lá no primeiro comentário fixado Que tá lá, beleza? E não se esqueça de deixar o like, né? Colaborar aí com o canal Que eu agradeço muito E vamos esperar o próximo vídeo Valeu! E vamos lá! E vamos lá! E vamos lá! Obrigado.